Luiz, muito, 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 muito obrigada pelas palavras, sabe, pelo apoio, pelos comentários no Google, porque tipo assim... Ela tá doido do cargo, ela quer pagar com o PEC, ela no meu WhatsApp, eu puxei nota em PACEB, ela escrola no privado, chata em várias meiosas. No cartão cobrado, se lembra do teu cabelo do poste, se aquele que já se pode, com o seu código de barra, se o braço vai entrar e meu parceiro corre o vazio. A bandeira solta a puta, vira um cúmulo de namorada, sangue é muito feio, o rosto parece o dedão. É um fogo estandeiro, só o mesmo da minha, e o rosto dela, quando eu tô numa caminheira, vai tomar de branco, vai tomar de branco, vai tomar de branco, vai tomar de branco. A cor sinto tem um assunto, tem um tal cheiro de marco, eu tenho certeza que você já foi tocado, já foi puxado o estado. A casa caiu, falha o endereço, termina Toma o TV pedindo um carro pros moleque Mas eu perdi o sapo e sai puxando o CPF Isso aqui não é brincadeira, não tem caridade Só quando a mensagem se for o GF Mais tarde entrou na caixa e bateu O meu parceiro cortou o óculos Escreve meu nome na bagunça e bota foto Isso aqui não é brincadeira, não tem caridade A moderação do meu porquê tá novo Eu fico pensando sobre isso E aí eu fico pensando que realmente E as pessoas são tão incompletas de si E elas acham que ficam muito tão tão Só dizem que a gente é feio Ficam muito bem, tá bem E elas são tão 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 Isso é muito bom Mas tô falando isso porque Isso só demonstra o que as pessoas são tão incompletas E eu vou ensinar no seu lugar E eu tenho mais uma hora de quando a gente tenta achar um problema na presa física E eu sou um homem Essa pessoa joga o preço sobre isso E eu tenho muito tempo Mas a gente não pode conseguir mais Mas a gente também não pode ser desculpa Você tem que ser inteligente Mas se você pode dizer que a gente vai ser ex-nobre Você acha que serve o coração Você também não quer saber mais do coração Mas se você realmente sabe, eu vou ter um filho da puta Você tem que ter autoconfiança Você não pode reclamar da sua aparência Não pode reclamar do seu corpo Mas ao mesmo tempo do povo tem que ser do certo Só que se você reclamar, você tem que ter atenção Você não pode ser inseguro também Isso é falado Sexo Sexo é interessante pra mim Eu escrevi um texto gigantesco Do meu filho que não existe Sobre isso Mas sexo é interessante pra mim Porque Seja uma puritana Seja uma pessoa contentada Retinha Fechada Misteriosa Mas não seja uma pessoa inocente Tem que ser divertida Tem que saber o que você está fazendo Como é que é pra você saber o que você está fazendo Se você não é pra você fazer Vocês estão perdendo o conteúdo É exaltivo 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 E pra ser sincera Não tem nenhum tipo de ser surto Ninguém me criticou Eu não recebi nenhuma crítica Mas saber que a gente não está sozinho Saca? Se essa galera vier pra cima da gente A gente não está sozinho Sabe? Porque é muito violento Sabe? Isso Dá muito medo Do que eles podem fazer Sabe? Do como eles estão dispostos A invadir o espaço do outro Né? Pra tipo assim Pra descontar a insatisfação Com uma eleição Em cima de pessoas do dia a dia Que votaram em X ou Y Saca? É muito foda, velho É muito tempo de dar medo Mas vamos seguir, né? Coragem Tamo junto Tchau Tchau